Olá, você que neste momento acompanha mais um programa Papo Aberto. É um prazer ter a sua companhia nesta noite. Os concurseiros espalhados por todo o Brasil estão atentos para a inscrição dos próximos concursos. Então fiquem atentos também a esse programa, de maneira especial a esse bloco, porque vai ser muito útil a você. Existem vagas em todas as capitais, em diversos setores. Mas estima-se que existam atualmente cerca de 12 milhões de brasileiros interessados em ingressar em carreiras públicas. O número recorde é o dobro do registrado há cinco anos, segundo estudo da Agência Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público. Para quem concorre a uma vaga, o ano de 2013 mostra trazer muitas oportunidades. Nós vamos conversar agora com José Luiz Romero, Diretor de Recursos Humanos e Especialista em Mercado e Preparação de Candidatos para a Carreira Pública. Por isso que eu disse que você não pode perder. Vamos mostrar a realidade do serviço público no Brasil. Bem-vindo, José Luiz. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para falar sobre o maior empregador do Brasil, que é o Estado. Com oportunidades periodicamente abertas nas feiras municipais, estaduais e federais, para nível médio, nível fundamental, inclusive, e nível superior em qualquer área. Ótimo. Antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, deixa eu fazer a pergunta que todo mundo está se fazendo em casa, que eu tive a oportunidade de encontrar a resposta um pouquinho antes da gente tirar o ar, né? De onde que você é? Eu nasci no Uruguai, em Monte Viseu. Está naturalizado no Brasil? Nasci. Mora no Brasil há quanto tempo? Há 25 anos. 25 anos? 25 anos envolvido com... Concursos. Com concursos? É uma área fascinante, porque mais que um emprego estável, mais que um emprego definitivo, a carreira pública é um projeto de vida. Um projeto de vida a médio e longo prazo. E as pessoas têm que estar antenadas a isso aí. Um projeto de vida que envolve você e seu maior patrimônio, que é a família. Que envolve estabilidade, segurança, plano de carreira, bons salários, elevado status e, principalmente, uma aposentadoria complementar. Já que com o futuro não se brinca, né? É claro. Então, vamos falar um pouquinho sobre o perfil do candidato. Quem é que, na sua experiência, ingressa e é feliz dentro de um concurso público? Bom, seja na iniciativa privada, seja na hora de organizar e dirigir um negócio próprio, não é diferente na escolha do novo emprego no serviço público. Lembre-se que necessidade e felicidade têm que andar juntos. As pessoas têm que comprar a ideia de que não adianta somente escolher um emprego porque paga bem e tem estabilidade, que é muito importante, de que uma grande escalada comece com o primeiro degrau. Mas se, na prática, a pessoa não for feliz, vai virar rotina, vai virar pão amanhecido, não vai dar lugar à criatividade. E, vice-versa, não adianta ser feliz e não receber pelas suas responsabilidades, pelas suas tarefas. Então, primeiro, saber escolher bem qual é o emprego do seu desejo na carreira pública e qual é o perfil de quem passa em concurso público. Quem estuda? As provas para concurso público são feitas em forma de teste, exercício de múltipla escolha, assim como o vestibular. Está certo? Então, quem corrige a prova é o computador. E, geralmente, as pessoas têm que priorizar as suas prioridades. Estudar com antecedência, com planejamento e com comprometimento. As provas não são fáceis de passar. Era isso que eu queria saber. São difíceis? São fáceis de passar? Não são. Porque elas são feitas para seres humanos, com o mesmo QI e o mesmo grau de escolaridade. São difíceis de passar, conforme eu acabei de mencionar, para quem não estuda com antecedência, com planejamento e com comprometimento. Impossível de passar quem não tenta. Se não tentar, não passa mesmo, nem por engano, nem sem querer. Então, tem que estudar, tem que estudar com antecedência, tem que estudar com comprometimento, mergulhar nos estudos. Não precisa se matar de estudar, mas tem que estudar baseando-se em provas anteriores, com uma fotografia exata, um feedback retroativo dos últimos concursos. E saber que, com relação à relação candidato-vagas, depende só do seu conhecimento. Imposto se o concurso tem 10 vagas. Uma tem que ser sua. Desde que você tenha disciplina e comprometimento com essa conquista. E se tem mil vagas e um milhão de inscritos, não se preocupe. Porque a matemática de relação candidato-vagas em concurso público é diferente. Por exemplo, de 20% a 30% dos inscritos em qualquer concurso público não vão fazer a prova. São pessoas que pagaram por livre, ponta e vontade, uma taxa de inscrição, mas não foram fazer a prova. Quantos por cento? De 20% a 30% dos candidatos inscritos não vão fazer a prova. Porém, problemas pessoais, decisões pessoais. Então, do restante, 70% a 80% que vão fazer a prova, por livre, ponta e vontade, pagando uma taxa de inscrição, somente 5% a 8% estão preparados para passar. Nossa. A maioria são paracaidistas. Tem que estudar. Pois é. É motivador escutar isso, né? Para quem está se preparando, né? É, tem que estudar, né? Fazer a coisa acontecer. E desemprego é um motivo que atingia muitos anos atrás o candidato que buscava uma colocação no mercado. Hoje, geralmente, quem passa em concurso, desde que estude, obviamente, é aquele profissional que está empregado, tem família, tem filhos, e não por isso precisa perder o emprego, nem largar a família, nem vender os filhos. Ele tem que pensar no plano B e o mais importante, pensar que o atrativo da tão sonhada estabilidade que ele vai ter para planejar uma vida com melhor qualidade de vida, qualidade de vida superior. Essa escolha não pode ficar na mão de um terceiro, né? Não. Pessoal. E outra coisa interessante, essa geração Y, de 18 a 25 anos, buscando o primeiro emprego, o primeiro desafio profissional, pela carência de oportunidade no mercado, pela carência da falta de experiência anterior. Ele sabe que é importante, independente sempre, isolado nunca, ter um dinheiro extra, uma boa remuneração para concluir uma melhor faculdade, com melhor nível pedagógico, com mais conscientização nos estudos. Conhecimento é o fator essencial das pessoas. Você não desaprende, você não tem esse conhecimento. Então, priorize sua prioridade, invista na sua carreira. E carreira pública está aberta para isso, é democrático. Aliás, é o único processo seletivo democrático, serviço público, sem nenhum tipo de discriminação. Sexo, raça, cor, idade, religião, classe social. Tem que estudar, somente estudar, para passar. Agora, tem muitas pessoas que encaram o concurso público como uma tábua de salvação. E vem assim, eu não estou conseguindo emprego, eu bato numa porta, um chefe não me contrata, eu vou num outro lugar, parece que tem sempre alguém à minha frente. Então, eu vou investir num concurso público, vou fazer uma prova, quem sabe eu passo, e consigo me salvar desse desemprego. Então, enxergam como uma tábua de salvação. E, olhando esse tipo de comportamento, eu fico me perguntando, é esse o melhor momento para a pessoa procurar um emprego? Na sua opinião, qual é o melhor momento da vida da pessoa para ela procurar um emprego? Bom, o melhor momento para se procurar emprego, até psicologicamente falando, é você estando muito bem empregado, de preferência, estando no auge da sua carreira profissional. Até porque não é impossível, repentinamente, ser mandado embora do mercado convencional, amanhã pela manhã, por exemplo, se não prepara o emocional psicológico. Então, uma coisa é procurar emprego estando empregado, outra coisa é procurar emprego estando fora do mercado. E a carreira pública é um caminhar, de uma grande caminhada. Mas, de repente, é aquele que junta a necessidade e a felicidade para você ser feliz. Na iniciativa privada, você passa por uma seleção, e tem que acionar a iniciativa privada, e tem que acionar como organizar e dirigir um negócio próprio, também, além da carreira pública. E você vê onde tem empatia. Empatia é fazer aquilo que você sabe fazer, com prazer e com realização pessoal e profissional. Então, pode ser uma iniciativa privada, mas, às vezes, você está fora do mercado, e você não sabe certo por que você está fora do mercado. E eu falo assim, desse emprego desnorteia qualquer relacional radical. Por um lado, você tem 24 horas por dia para você, você que é um bom administrador para levar divisa para o mercado, aumentar faturamento para o mercado, reduzir gastos para o mercado, tirar leite de pedra todo dia para o mercado. Mas, de repente, você é um bom administrador para administrar bem o seu tempo, para fazer as coisas acontecerem para você. Tem que fazer acontecer, tomar atitude. Fazer acontecer tomando atitude. Fazendo acontecer. Porque, na hora da dificuldade, raramente a pessoa bate na sua porta para ver se você quer um novo desafio, um novo convite. E, muitas vezes, Márcio, você vai numa entrevista de seleção no mercado convencional, e, às vezes, não é porque você não tem a qualificação que o currículo dessa empresa exige para o candidato. Você pode ser bom demais. E, de repente, você não é escolhido por ser bom demais. E você não tem esse feedback. O que está acontecendo? Está faltando o quê? Algum curso, algum idioma, algum aprimoramento, nada de atalto. Não, você está além do que o cargo concorre. Você não tem. Às vezes, pode acontecer. E, na carreira pública, todo mundo de forma igualitária. Todo mundo igual. Tem que estudar. E estudar até passar. Não somente para passar. Via da regra, Márcio, As pessoas não passam no primeiro, segundo ou terceiro concurso. Mas não é a última oportunidade que bate na sua porta. Periodicamente, você tem oportunidade. Quer ver um dado interessante? 80% a 90% das matérias, das disciplinas que você estuda para um determinado concurso da sua preferência inicial cai em qualquer outro concurso público com a mesma porta de salário e escolaridade. É um conhecimento múltiplo. Você estuda para um e, automaticamente, está estudando para todos. Todos os concursos. Se você demorar seis meses, um ano, um ano e meio para passar um concurso, é pouco tempo. Nós estamos falando de qualidade de vida superior, de estabilidade, de sonhos possíveis de realizar. As pessoas fazem quatro, cinco anos de faculdade, sai com a sensação de ter aprendido muito pouco e sai desempregado. Então, é relação custo-benefício. O que é muito tempo, o que é pouco tempo. Então, daqui para frente, agarre essa oportunidade que bate na sua porta, não é por acaso que esse programa está dando um serviço de utilidade pública à sociedade, falando de emprego. Acima de tudo, de emprego, com segurança e de forma democrática, sem um tipo de preconceito e bons salários. Então, para quem pensava, sim, que essa oportunidade de concurso público é para quem está desempregado, precisa rever que talvez seja agora, no auge da sua vida profissional, que essa oportunidade venha a se oferecer para você. Sim, para dois perfis, concomitantemente. Eu costumo dizer que a cabeça é sua culpada e a oficina do diabo. É que o amor é lindo, o casamento é ótimo, quando dois trabalham 12 horas por dia, 15 horas por dia fora de casa. Porque no sistema capitalista, onde as reservas acabam, o mês continua, é complicado você ficar sempre sem tomar uma iniciativa para o seu futuro melhor. Então, a carreira pública te faz você repensar e estar ocupando a cabeça em educação, em atualização, em prosperar realmente com sua vida profissional e financeira. Deixa eu retomar um ponto que você falou. Você disse que é muito importante a pessoa conjugar felicidade e necessidade. Dá-me umas dicas aí em relação a isso. Quando eu vou, eu tenho necessidade de um trabalho, mas eu não quero ser infeliz naquele trabalho simplesmente porque ele me remunera. Estou sendo pago para ser infeliz. Então, como é que eu faço para poder... Me dá umas dicas de como eu posso encontrar algo que vai me satisfazer nesses dois pontos. Você faz uma seleção seletiva. Geralmente, as pessoas são escolhidas para trabalhar quando o mercado decide que você deve ser contratado. E também, concomitantemente, essas pessoas são mandadas embora sem nenhum preparo emocional e psicológico na hora do corte, de surpresa. Então, por que você não pode escolher um novo emprego? Seja público, privado ou um negócio próprio. Fazer uma seleção prévia, analisando o que vai fazer você ser feliz. Procure uma empatia dentro das suas aptidões técnicas para se realizar e colaborar com o mercado. Por exemplo, analisar um bom ambiente de trabalho. Você vai ficar com pessoas o tempo todo, gente conversando com gente, mais tempo com relação a seres queridos. Procurar um ambiente de trabalho agradável, de ótimo relacionamento de pessoal. Observar também nessa escola, seja na instituição, por exemplo, se eles fornecem recursos tecnológicos, dão apoio logístico, para você poder desenvolver com eficiência e eficácia as suas funções. Uma dorinha só não vai verão. Tem recurso, tem apoio logístico, tem retaguarda. E uma instituição, uma empresa, que te incentive na sua aprendizagem, que te dê plano de carreira, que te faça crescer, e crescer junto com a instituição. Porque se você for para a carreira pública, a conscientização da responsabilidade de você ser eficiente e eficaz, porque o salário seu é pago pelo contribuinte, pelo cidadão. Então, se aprimorar, se atualizar, seguir carreira dentro do governo, é fascinante. Não só pelo Estado e pelo salário, pelo prazer de estudar pessoas. Certo. Eu via também, retomando algo que você já tocou aqui nos comentários que fez, eu via uma série de conselhos dados por uma senhora na ocasião dos seus 80 anos. E uma das coisas que ela dizia era assim, poupe para a sua aposentadoria começar do seu primeiro salário. E por trás daquilo, eu via não uma preocupação dela, porque ela foi preventiva, dela consigo própria, mas uma preocupação dela com quem ela queria bem, não é? Porque, provavelmente, na experiência que ela tinha, ela percebia o sofrimento causado para uma pessoa pela união de duas coisas, da pobreza e da velhice. Em relação ao trabalho, como é que a gente mexe com isso? Bom, aí você tem que ter um certificado de garantida, porque como se mantém uma rotina de sobrevivência se não tiver entradas? Sai, sai e não entra. Em uma outra entrevista, eles perguntaram para mim assim, qual que era a minha maior preocupação? E eu respondi, porque eu acredito que tem que ser certo na resposta. A minha maior preocupação é ficar velho e pobre. Não adianta você navegar ou nadar e nadar e nadar todo um oceano de ponta a ponta para morrer afogado na veia da praia. Porque na hora que você vai precisar de dinheiro para pagar médicos, remédios e atenção, é com trabalho, com reservas, com uma aposentadoria complementar, digna, que mantenha, pelo menos, o mínimo que você precisa para sobreviver a essa idade da vida. Porque depois dos 70 anos no Brasil, você tem o direito da aposentadoria compulsória. Então, acho que as pessoas não podem brincar com o futuro. Estamos aqui falando de qualidade de vida superior, de traçar metas para alcançar objetivos, de ter comprometimento, de fazer acontecer. Então, não brinque com o futuro, porque o tempo passa muito rápido. E isso aqui é muito rápido, muito passageiro. Então, seja feliz, ajude quem precise, quem mereça, quem dê valor, mas se ajude, porque quem tem autoconfiança apenas faz. E você pode fazer. Qualquer coisa boa, você pode fazer também. Se errar em humano, acertar em humano também. Olha que interessante. Quantas milhares de vagas tem em todo o país em 2013, uma esperada por você ou para um ser querido seu. Que com certeza ele vai gostar. Salário acima de 4 mil reais para apenas nível médio de escolaridade. Salário acima de 13 mil reais para nível superior completo em qualquer área. Com tempo de carga horária para você poder unir o útil com o agradável. Rever os valores de família, morais, religiosos, sociais. Você tem tempo para planejar uma vida com qualidade. Concurso público é tudo de bom. Realmente muito bom. Vale a pena. E esse ano de 2013, você tornou algo inédito, né? Na história dos concursos. Sim, porque sempre vão abrindo aposentadorias, vão abrindo espaços físicos. E tem que ter gente cuidando de gente. Não adianta colocar uma lei que fale que tem que pagar impostos. Tem que ter alguém fiscalizado essa lei. Então, tem que contratar fiscais, contratar através de concursos públicos. E assim sucessivamente em todas as carreiras. Principalmente nas carreiras típicas de Estado. Suiz, promotor, procurador, diplomata, delegado de polícia, fiscal. São carreiras típicas de Estado. Isso é fantástico. Esse crescimento se deu em função de muitas aposentadorias ou não? Sim, o Brasil vem mudando. E você tem que ter um cuidado e um dinamismo operacional muito grande com pessoas. Então, abre-se vagas, porque o Brasil é muito grande, muito grande. Então, você tem vagas em todo o território nacional. Então, ora abre para um município menor, ora abre para um município maior ou capitais. Mas sempre você tem essa perspectiva de oportunidade. Na soma dá um número grande. Mas são três feiras, prefeituras, Estados e Ministérios. E a carência é grande. Então, isso é importante. Tem 25 anos que você está trabalhando com o concurso público. Nesses 25 anos, o perfil do candidato mudou? Mudou. Hoje, as pessoas, quando eu falo da geração Y, são pessoas de 17, 18 anos. Você sabe que para prestar um concurso público tem que ter mínimo de 18 anos no dia da posse. Não importa na inscrição, no dia da posse. Então, a geração Y está surpreendendo porque está se movimentando para ser independente, para buscar um novo adiçante, um novo desafio. E aí, ele migrar ou para o setor privado, ou para a carreira pública de novo, ou em outras áreas, ou para abrir um negócio próprio dentro da sua formação acadêmica. Mas você precisa de dinheiro e de fazer aquilo que ele gosta. Então, ele está começando a estudar. Você tem uma ideia, Márcio? Um candidato, em média, pela regra, pode demorar de seis meses a um ano e meio para passar no concurso público. Mas ele sabe que vale a pena. porque ele vai ficar... É um investimento, né? É um investimento, mergulhando nos estudos, que vai ajudar a ter um plano B mais consistente. Caso que o plano A fale, ele vá em frente. Ele sabe, ele está estimulado porque visa a estabilidade e o bom salário que andam juntos na carreira pública. Certo. Agora, quando se fala de concurso público e carreira pública, um dos grandes atrativos é a estabilidade. Mas, junto com esse nome, estabilidade, na cabeça de muitas pessoas, né? Se formou uma outra palavrinha parecida com essa, que é a estagnação. É não crescer. Eu passei naquele concurso, eu ocupei aquela vaga, vou morrer fazendo aquilo. Isso é real? Olha, você tem dois tipos de pessoas, seres humanos. Ou a pessoa tem espírito empreendedor, é empreendedora, e sai na frente e faz sua estrela brilhar. Ou a pessoa não é empreendedora. Isso não é somente no setor público, inclusive no setor privado, inclusive. Então, depende do caráter e da cultura da pessoa. Você tem, por exemplo, eu tenho uma ideia, Márcio, foi bom você tocar nesse assunto. Dentro da Receita Federal, que é uma instituição do governo federal, ministério, você tem mais de 250 atribuições como auditor fiscal da Receita Federal. Então, você não tem como não ser feliz e não executar as suas funções pela movimentação de possibilidades que você tem dentro dessas 250 atribuições profissionais com o mesmo cargo. Agora, você vai ser acompanhado por um grupo de pessoas que vão te treinar, que vão lapidar as suas aptidões técnicas e você vai ter que evoluir. Porque não é só estabilidade, você tem que procurar ser bom, para o país ser bom, com pessoas boas. você encontra pessoas com cargo de gestor, com mais maturidade, com mais serenidade, que vem da iniciativa privada, que traz todo esse conhecimento, todo esse know-how, todo esse prazer de vitória no mercado, de conquista, para agregar na área de gestor, no serviço público. Isso agrega. Você não vai desaprender, você vai agregar, vai multiplicar. Então, acho assim, é uma engrenagem. Se cada uma das pessoas fizer sua parte, a engrenagem anda. Então, tem pessoas competentes, tem pessoas que não são competentes, como em qualquer lugar. Você tem que lapidar essa pessoa e ele tem que entender que a prioridade dele é ser um servidor público, com qualidade e com respeito, acima de tudo, com as pessoas. Respeito e calor humano com as pessoas. Tem uma idade mínima para você ingressar na carreira pública, 18 anos no dia da posse. Isso, no dia da posse. Tem uma idade máxima? 70 anos que a posse também é compulsória. Mas você tem vários concursos, só para citar nomes, por exemplo, na área bancária, você tem concurso, área bancária financeira, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que via de regras não costumam ter vagas abertas nos editais. E cadastro de reserva de vagas. Aí você pode perguntar assim, José Luiz, mas tem cadastro de reserva de vagas. Será que devo prestar um concurso público para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, que historicamente funcionasse a seleção através de concurso público democrático? Sim. Porque a medida que vão surgindo as necessidades operacionais de contratação, você está dentro de um cadastro de reserva dependendo da sua classificação. Então, preste todo tipo de concurso. Se você não se identifica bem com a área bancária, então vá para tribunais, concurso para oficial de justiça, escrevente técnico judiciário, tribunal de trabalho, tribunal regional eleitoral, tribunal de justiça, entre outros. Ou não, ou você pode ir para a carreira policial, hoje, na época de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, hoje nós temos grande perspectiva de concursos públicos na área de segurança em todo o país. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar, são grandes atrativos. Você, de repente, quer ser um policial. Tem diversas oportunidades permanentemente em todo o país. Ou outras áreas, tem área para todos os gostos, área de educação, área de segurança, e assim por diante. Tendo como pré-requisito o ensino médio, o ensino superior. Não, tem concurso de nível fundamental. Tem um concurso agora, que está abrindo em São Paulo, para auxiliar de papiloscopista. O papiloscopista é quem cuida das digitais. E o auxiliar que auxilia. É um trabalho de nível fundamental, primeiro grau antigo, e só pede carteira de habilitação. E um salário de 3 mil reais. E são 140 vagas, aproximadamente, mais cadastro de reserva. Uma bela oportunidade. Outro lado importante, quando o concurso público é de nível fundamental, de escolaridade mínima, tem muita gente de nível médio, superior, incompleto e completo, prestando. Você pode prestar. E assim, sucessivamente, quando o concurso é de escolaridade mínima, segundo grau, nível médio, pessoas de nível superior, incompleto, ou superior completo, prestam em maior quantidade de inscritos, concursos com escolaridade mínima, segundo grau, nível médio. E quando o concurso é de nível superior, obviamente, somente nível superior em diante, por graduado, mestrado, e assim sucessivamente. Onde a pessoa pode tomar conhecimento dos tipos de espaços, de vagas, da carreira que ela pode seguir, e aonde ela encontra discriminada a matéria que ela precisa estudar? Bom, você, oficialmente, no diário oficial. Você tem que ter acesso ao diário oficial. Se for concurso público federal, diário oficial da União. Se for do Estado, do Estado que você reside, diário oficial do Estado, e assim com os municípios. Agora, você tem sites especializados, como tem o site da central, de concurso.com.br, que fala sobre editais, que fala sobre notícias de carreira pública, abertos, iminentes, encerrados, com validade, porque a lei que define a norma do concurso é o edital. Aí você sabe tudo. Então, site especializado. hoje, você tem, para estudar, inclusive, a maior biblioteca do mundo de fácil acesso, que é a internet. De fácil acesso e com várias interpretações. Então, inclusive, até para se preparar, não tem que ter muito ah, não tinha oportunidade, ah, é difícil, ah, não sei. Você tem várias opções para estudar. Tem a internet, com vários acessos, tem cursos preparatórios presenciais, porque acredito que nada se compara no mundo ao mestre ensinando o aluno em sala de aula, se não não assiste de faculdade, tem cursos telepresenciais, tem cursos online, tem livros, tem apostilas, tem diversos materiais. Então, hoje, que não tinha até cinco ou dez anos atrás, recursos para você se preparar adequadamente para passar no concurso. E essa informação você tem dentro da internet, dentro dos sites especializados e jornais impressos que existem no mercado em todo o país, para saber mais sobre o concurso público. Ok. Zé Luiz, muito obrigado. Obrigado, Ana Paz, obrigado. Fiquei muito feliz. Sucesso para vocês. Obrigado pelo serviço de utilidade pública. Eu queria resumir nossa entrevista em duas palavras. Muito obrigado, porque realmente gostei, houve empatia e as pessoas têm essa liberdade de conhecer mais sobre o mercado que está em alta, oportunidade de emprego no serviço público. Tenho certeza que do outro lado da tela, aqueles que acompanham a Canção Nova, também estão muito gratificados dizendo, Zé Luiz, muito obrigado. Amém. Então, que venham as oportunidades e a você que pretende prestar o concurso público este ano, que Deus o abençoe e que assumindo essa carreira, você possa estar, de fato, a serviço do nosso país, ajudando a nossa sociedade, a nossa população. de encontrar até o concurso Soleil. Obrigado.